Volta a SBT Comunidade, dando continuidade a nossa rodada de entrevista com os políticos eleitos no pleito do ano passado, tanto para a Câmara Federal, como é o caso do Coronel Assis, como para a Assembleia Legislativa. Já passaram por aqui no nosso estúdio Abílio Júnior, Júlio Campos, Diego Guimarães, e já contamos com entrevistas gravadas com Chico 2000, novo presidente da Câmara, Beto 2 a 1, deputado estadual eleito de primeiro mandato, Dilemário Alencar, e agora é o dia de ouvirmos os planos, os projetos e os objetivos de Coronel Assis do União Brasil na Câmara Federal. Bora! Um novo desafio, até ontem eu era um policial militar que estava no comando da instituição, e na verdade eu acredito que esse desafio ele vem avalizado pelo povo manto-grossense através da eleição que nós participamos no ano passado. E eu sim já estive lá, quando eu fui eleito, pouco tempo depois eu me desloquei até lá para conhecer um pouco do funcionamento da casa, para tentar formar uma boa equipe também de assessoria, que eu acredito que é muito importante para o trabalho parlamentar a ser desenvolvido. Nós conseguimos uns bons quadros lá, que já trabalham lá há algum tempo, eu acredito que vai ser uma experiência salutar, já conseguimos organizar também a questão de gabinetes, essas coisas aí, eu acredito que agora é o momento da espera do começo, para que a gente possa poder estar caminhando e trabalhando aí no sentido de honrar o que falamos lá atrás na nossa campanha. Eu acredito que o momento político é um momento único, nós tivemos uma eleição muito polarizada, onde nós tínhamos dois lados completamente antagônicos, isso aí é fato, todo mundo testemunhou isso, nós podemos testificar isso aí pelo que nós vivemos na nossa eleição também, e claro que, na verdade, a essência do Estado Democrático de Direito é justamente isso, você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, eu às vezes posso até divergir do que você pensa, do que você acha, mas eu respeito o que você pensa, você respeita o que eu penso. Então, eu acredito que esse momento é um momento essencial, essa sua colocação no sentido de haver essa pacificação e que a gente possa, com certeza, trabalhar para que o Brasil avance, porque o que todos nós queremos hoje para o nosso país, para o nosso Estado, é justamente emprego, oportunidade de crescimento, educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança de qualidade. Então, realmente, lá na Câmara Federal, nós estaremos trabalhando para isso, nesse sentido. O senhor tem direito já a algumas emendas para destinar aos municípios. O senhor já parou para pensar para onde o senhor vai destinar ou já destinou alguma emenda? Nós temos algumas prioridades, alguns municípios que já nos procuraram, já apresentaram os seus projetos, a gente vai estar analisando isso certinho, mas temos algumas outras também parcerias com o governo do Estado, eu acho importante isso, eu acho importante que a bancada federal, ela caminhe junto com o governo do Estado, no sentido de promover melhorias ao povo mato-grossense, eu acho que isso é essencial. O governador Mauro Mendes fazia isso muito, muito sabiamente no governo passado, eu acredito que deve manter isso nesse governo, eu já falei isso com o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, e vou abrir essa conversação novamente esse ano aqui, no sentido de trabalharmos juntos também em prol do bem comum. Acredito que o mais importante na questão das emendas é trazer e colocar esses recursos em projetos que realmente sejam estruturantes e edificantes à sociedade. O senhor se elegeu pelo apoiado do Bolsonaro, que acabou derrotado, e o partido do senhor ganhou três ministérios no governo Lula. Mas como o senhor pretende administrar essa mudança de lado do partido do senhor? É, na verdade, o que aconteceu, a orientação que nós temos do partido, principalmente para nós parlamentares lá, é justamente que nós iremos assumir uma postura de independência. Uma postura de independência. E lógico que seria uma incongruência, uma incongruência para, primeiramente comigo, através dos valores que eu cultuo e trago comigo, desde cedo da minha vida familiar, da minha vida profissional, da minha formação, que eu gosto sempre de dizer, a formação de soldado, de homem. E seria uma incongruência eu trair esses meus valores, sendo base do governo do PT. Não tem como. E também, lógico, eu ia trair a minha base eleitoral, que acreditou em tudo aquilo que eu falei. Porque, na verdade, o que eu preguei na minha campanha é uma pauta divergente da pauta do Partido dos Trabalhadores. Isso é fato. Aconteceu. Nós apoiamos um presidente e eles apoiaram o outro, numa outra pauta, numa outra agenda. E não tem como eu estar nessa base. Isso é fato. Mas o partido nos orientou nesse sentido de estarmos aí independentes dentro do Congresso Nacional. Porém, o que é que eu vejo, Trindade? A seguinte situação. Acredito que pautas apresentadas que forem a favor do povo brasileiro, a favor do povo, com certeza nós iremos votar a favor. coisas que forem de encontro ao que nós pregamos e que sejam contra o povo, ou contra o que nós pregamos e acreditamos na nossa campanha, dentro dos nossos valores, nós votaremos contra, com certeza. Não tenha dúvida disso. Não tem como eu desfazer ou deixar de lado a pauta da segurança. Isso é fato. Vai ser aí o meu eixo central dentro da nossa temática. Que, lógico, gira em torno de revisões de leis penais, de combate à impunidade, e, lógico, tentar também trazer, promover melhorias ao sistema de segurança pública que também precisa. E, claro, que outras pautas também nós também iremos atuar. Estaremos juntos aí. Eu já estou filiado à FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, e a gente vai pleitear, com certeza, junto à liderança do partido, junto à presidência da Câmara, estarmos nas comissões, principalmente na Comissão de Segurança, Comissão da Agricultura também, que o Estado do Mato Grosso é um Estado pujante dentro dessa temática. Então, acredito que essas pautas, elas serão, com certeza, trabalhadas pelo deputado federal Coronel Assis. E, lógico, apoiar os outros parlamentares também nas pautas que lhes são afeitas. Por que não ajudar um outro parlamentar que tenha o seu viés no social, o seu viés na saúde, e trabalhar junto com o governo do Estado, com os parlamentares estaduais em parcerias. Isso é importantíssimo. O Brasil precisa adotar uma medida, uma medida mais dura contra a criminalidade, no sentido de tirar o incentivo de se fazer o crime. Hoje em dia, por exemplo, nós temos o avanço das organizações criminosas. Você até vê isso, você faz trabalho policial, você vê a cada dia o que acontece aí. As organizações criminosas, elas promovem um verdadeiro Estado paralelo, um Estado dentro do Estado, onde eles vendem uma pseudo-segurança, onde eles têm os seus tribunais, que é um julgamento rápido, um julgamento baseado no medo, na coação, na violência, na covardia, você falou tudo, e cara, existe um estudo que diz que onde existe um Estado, onde as regras civilizatórias não são duras e claras, o Estado beira a barbárie. A barbárie, ela já está batendo na nossa porta, como aconteceu esse tempo atrás, lá em Lucas de Rio Verde, que jovens, que eram faccionados, mataram e cortaram a cabeça de um outro cidadão e jogaram lá no meio da rua. Se isso não é barbárie, o que é? Então, assim, precisa fazer essa revisão penal urgente, principalmente no sentido de desincentivar esse tipo de situação, porque isso só está crescendo. Você acompanha isso, você vê isso aí direto nos noticiários policiais, nas matérias que você faz. Então, isso sim tem que ser uma prioridade e uma agenda de país. Agora, tarefa fácil? Não vai ser tarefa fácil. Mas iremos lutar, sim, com certeza, o tempo todo que estivermos lá contra isso. Prefeitura de Vargas da Grande, passa pela cabeça do senhor? Não, não passa pela minha cabeça. Eu acredito que nós temos que ter muito pé no chão. O coronel Assis sempre teve muito pé no chão em todas as decisões que ele tomou. E, graças a Deus, Deus sempre me orientou muito bem nesse sentido. Só para você ter uma ideia, na época do governo Taxi, eu tinha sido promovido a coronel em abril, e nós tivemos algumas intercorrências dentro da PM, da Secretaria de Segurança Pública, que eu fui convidado para ser comandante-geral naquela época. E eu abdiquei, indiquei um colega, fiz a indicação. Lógico que não coube a mim essa decisão de maneira alguma. É uma decisão de Secretaria, de Governo do Estado. E o colega foi comandante e eu fui comandante muito depois. Então, assim, eu acredito que não é o momento. Eu fui eleito para ser deputado federal. Quero viver essa experiência e quero tentar produzir o melhor como deputado federal. Aí é os meus eleitores, a minha base, que me ajudou bastante. Mas, com certeza, irei ajudar e quero trabalhar muito pela minha Varzegrande, pela minha Cuiabá, pela minha Baixada Cuiabana, pelo Estado do Mato Grosso. Afinal, eu tive voto nos 141 municípios. Tem dois municípios. Acho que é Nova Nazaré e Araguainha, que eu tive um voto em cada um. Eu até queria conhecer quem que votou no Coronel Assis para ir lá apertar a mão dessa pessoa e agradecer pessoalmente.